O item 18, processos 48.500, 39.29, 2014.90, 47.31, 2014.23, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas CHUI 1, 2, 4, 5, Minuano 1 e 2, otorgadas respectivamente por meio das portarias 106, 165, 79, 89, 231, 166, todas de 2012, do MME, localizadas no município de CHUI, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação oral. As centrais geradoras em epígrafe foram otorgadas por ato do Ministério de Minas e Energia por força delas terem comercializado energia no leilão 2 de 2011, era o leilão a menos 3, que foi realizado em 17 de agosto de 2011. Sendo a data de início de operação comercial e suprimento definida para 1º de março de 2014. Em 18 de junho de 2013, foram publicadas as resoluções autorizativas das usinas, postergando as respectivas datas de início de operação comercial e suprimento para o dia 26 de outubro de 2014. Em 28 de março de 2000 e em 25 de junho de 2014, as requerentes solicitaram nova alteração dos cronogramas de implantação nas respectivas usinas, bem como excludente de responsabilidade pelo atraso no início de operação comercial. Essa documentação foi complementada por meio das cartas sem número, protocoladas também em 1º de agosto de 2014. Em 21 de agosto de 2014, a superintendente de concessão, autorização e geração, a SCG, realizou consultas situacionais interessadas com as obrigações intrasetoriais do sistema de controle de adimplências dos agentes de mercado, de uso pela superintendente de administração e finanças, a SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 378, de 2009. Por meio da nota técnica nº 367, a SCG fez a análise dos processos e encaminhou para a deliberação dos colegiados. Em 22 de setembro de 2014, foi sorteado como relator desses processos. Em 26 de setembro, as interessadas solicitaram a retirada do processo de pauta, bem como o agendamento de reunião para melhor esclarecimento dos fatos em análise. Em 29 de setembro, protocolaram outra contra-argumentações da nota técnica nº 367, também complementadas em 15 de outubro de 2014. Em 1º de outubro, as interessadas foram recebidas em reunião pela minha assessoria. À luz dos novos argumentos trazidos pelas interessadas, a SCG, por meio de nova nota técnica nº 485, reanalisou os processos e os encaminhou para a deliberação desse colegiado. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Maurício Xavier Paes, representante da Santa Vitória do Palmar, ou de INSA. Boa tarde a todos. Na realidade, é só fazer uma síntese. Esses empreendimentos foram adquiridos de uma pessoa jurídica anterior, como é de regra, e em 2012 foi feito o licenciamento desses empreendimentos. Nós protocolamos o recurso contra a decisão da SCG, e no correr do processo nós identificamos que em 2008 já havia uma licença prévia com a mesma exigência de 12 meses de monitoramento que a gente contestou da nota técnica. Ou seja, apesar de a gente ter tirado a licença em 2012, em 2008, do anterior proprietário já havia tido uma licença que foi cassada e tinha a mesma exigência. Então, diante disso, a gente reconhece que não era desconhecimento das eólicas esse fato do monitoramento. Apesar de todas as nossas eólicas não terem essa necessidade, nesse caso houve, e lá atrás já havia sido cobrado isso. Então, a gente reconhece que não foi um pedido correto, que a gente teria que ter olhado no passado lá, mesmo não sendo um empreendimento nosso. Na licença desse outro empreendedor já constava isso. E quando nós adquirimos o projeto, nós não verificamos isso. Então, é mais para vir à pública reconhecer que não caberia essa excludente no início, mesmo ela constando aí do processo. E somente reenterar a necessidade da concatenação com a transmissão. Então, é só para esclarecer que o empreendedor reconhece, nesse caso, que a excludente de responsabilidade que foi requerida no processo aqui, ela verificou que, no caso, ela não precede. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de alteração do cronograma de implantação dessas eólicas citadas. O fundamento legal está no artigo 3º A, inciso 2º, da Lei 9.427, com a delegação do artigo, do decreto 4970 de 2004. A matéria, no entender da procuradoria, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se de solicitação formulada pelas interessadas pela alteração dos cronogramas de implantação de centrais geradoras eólicas, que são apresentadas na tabela 1. O voto é bastante extenso, mas, diante do fato, até de dar argumentação, o empreendedor já deixar claro que reconhece que o excludente não cabe, no caso concreto, eu vou ler só algumas partes dele. A tabela 1, então, mostra aqui todas as usinas, com a data de início de operação comercial para 1º de março de 2014. A energia desses impedimentos foi comercializada no leilão 02 de 2011, sendo a garantia física, a quantidade de energia comercializada, início de operação comercial e de suprimento discriminados na tabela 2. Então, houve a alteração para 26 de outubro, que é a segunda data, todas as usinas aí, e com a alteração solicitada, os interessados desejam deslocar o início de operação comercial, bem como o suprimento das usinas, conforme o cronograma seguir. Então, há o detalhamento da tabela, aqui por usina, o que ocorreria com o prazo de cada uma. Em relação à análise do pleito, a nota técnica 367, analisou os seguintes pedidos relativos às eólicas Minuano, Minuano 2, Chuí 1, 2, 4 e 5. Então, reconhecimento do atraso por culpa de terceiro na expedição de licença ambiental de instalação, para afringir escudente responsabilidade pelo atraso da implantação das centrais geradoras eólicas, reconhecimento da necessidade, por razões de ordem técnica, de um prazo razoável de, no mínimo, 3 meses para a expedição da LI e o início das obras para a implantação dos empreendimentos, postergação do início e do término do suprimento previsto CCR, mantendo seu prazo contratual original em consonância com as disposições contratuais, afastamento até julgamento final destes pleitos de quaisquer penalidades contratuais e ou regulatórias, inclusive a execução de garantia de fiel cumprimento e aplicação das penalidades prescritas na resolução 63, aprovação de novos cronogramas de implantação, alterando-se os correspondentes atos autorizativos, e, em síntese apertada aqui, o que fundamenta o pleito das eólicas é a ocorrência de prazos relativos à emissão da licença ambiental e de instalação e a existência de precedentes já deliberados pela diretoria da ANEL com casos semelhantes. Argumentam as interessadas que, no curso do processo de aprovação da licença ambiental, dos empreendimentos, Instituto Patrimônico Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Luiz Oesler, FEPAM, teriam passado a exigir novos estudos necessários para a emissão da LI, tanto pela própria FEPAM quanto pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e contabilizou, assim, essas ocorrências em 152 dias, no caso das centrais eólicas Minoano 1 e 2, e 178 dias, nos casos das centrais eólicas Chuí 1, 2, 4 e 5. Ressalta-se, no entanto, que em 18 de junho de 2013 foram aprovadas postergações nos cronogramas de implantação dessas usinas que solicitaram a concatenação das datas de início da operação comercial das centrais geradoras com a data de operação comercial da subestação elétrica Santa Vitória do Palmar, onde serão conectadas ao Sistema Interregado Nacional, aos quais ainda foi adicionado o prazo de dois meses para início de operação comercial e de suprimento previsto do CCR, nos termos da resolução autorizativa 4.178, 179, 180, 181, 182 e 183. Com isso, as datas de início de operação comercial e suprimento tanto das centrais geradoras eólicas Chuí 1, 2, 4 e 5, quanto Minoano 1 e 2, foram postergadas para o dia 26 de outubro de 2014. Portanto, foi reconhecido 239 dias após a data originalmente otorgada. Período esse que já englobaria, então, portanto, o prazo solicitado pelas interessadas. Esses são os pleitos iniciais. O quadro a seguir ilustra uma linha do tempo, em que os prazos eram apresentados pelas requerentes, já foram contemplados pela diretoria, quanto à análise do pleito anterior. Aí eu vou pular um pouco aqui essa parte da análise, vou direto para o 22. O que se percebe é que não é razoável que cada iminente atraso observado no cumprimento do cronograma de implantação empreendedor lance mão de uma ocorrência e excusando-se de responsabilidade com o intuito de postergar, por mais alguns dias, o limite de sua obrigação, ainda que não haja comprovação fática de nexo de causalidade entre os eventos suscitados e os atrasos incorridos. Isso já foi debatido bastante na diretoria, é aquela imagem do banco de atrasos, em que eu saco conforme a necessidade. Então, embora é possível haver o direito, ele tem que ser usado tempestivamente, não pode ser guardado como argumento reserva para cada momento ser apresentado. Esse comportamento e essa decisão até foi, de certa forma, pacificada pela diretoria por meio do voto visto proferido em 13 de maio de 2014, que foi redigido pelo diretor-geral, no âmbito do processo 48500-004388-2011, dígito 74. Aí tem aqui, colacionando aqui, a análise do voto. Vamos passar direto para o 24. A esse respeito, a análise dos fatos mostra que, mesmo que por hipótese assumirmos que a responsabilidade do dito prazo excedente do licença ambiental fosse atribuída exclusivamente ao poder público, tal fato não geraria efeitos apenas após o final de 279 dias já autorizados de portar a ação, mas sim durante o mesmo período, pois essas ocorrências são concomitantes e totalmente independentes. No 27, verifica-se que as dificuldades de licença ambiental tiveram início antes mesmo de que órgãos ambientais terem sido demandados para tal, pois as solicitações dali ocorreram 72 e 107 dias depois da data estimada pelo próprio empreendedor para a emissão desses diplomas, como mostra o quadro a seguir. Então já é um atraso até de responsabilidade direta do empreendedor. Portanto, até o momento, observo-se que o empreendedor após ter autorizado uma primeira postregação de cronogramas, vendo-se em nova eminência de atraso, lançou-se de outro pleito, sem contudo demonstrar que o objeto dessa nova argumentação teria sido a real causa do seu atraso. da análise dos novos argumentos. Então, à luz dos novos argumentos trazidos pelas interessadas, a SCG emitiu a nota técnica 485, complementar a nota técnica 367. Nas ocorrências de contra-argumentação às interessadas, aponta a SCG que teria, as interessadas apontam que a SCG teria cometido um equívoco na interpretação do pleito no que tange ao prazo solicitado para reconhecimento de excludente responsabilidade. Consta dessa argumentação. Aí tem aqui o item 11, né? Nesse sentido, considerando que o atraso da administração pública no processo ambiental do complexo minuano resultou na emissão de LI apenas em 3 de outubro de 2013, o que significa dizer apenas 15 dias antes da data prevista para início das obras se visa o parque minuano e 35 dias após a data prevista para início das obras do parque minuano 2, mostra-se plenamente justificável o período das requerentes e o deslocamento dos marcos do cronograma de implantação dos seus empreendimentos para ao menos 3 meses depois da data de emissão da citada LI. Somente este foi o pleito apresentado pelas requerentes no requerimento. Dito de outra maneira, as requerentes simplesmente pleitaram o seu requerimento administrativo original que o início das obras de serviço de seu empreendimento de geração se dê 3 meses após a emissão da LI, deslocando-se consequentemente todos os posteriores marcos de seus cronogramas, esguardando então o espaço de tempo entre a emissão da LI e o início das obras conforme o entendimento dessa anel. Dessa forma, o pleito não seria para acrescentar 152 ou 178 dias contados a partir das datas já postergadas em virtude da concatenação, mas sim para deslocar em 3 meses e 90 dias os cronogramas a partir da data que foram obtidos da LI, sendo os cronogramas resultantes dessa operação propostos pelas requerentes. A respeito do processo de ensinamento ambiental, as interessadas apresentaram os seguintes argumentos para cada um dos empreendimentos. Em relação ao minuto 1 e 2, aquela petição vale dizer que as requerentes apontaram que a comprovada demora de 152 dias da administração pública na emissão da LI, mesmo que é menor que o prazo da concatenação concedida, resultou na eliminação do espaço de tempo de 3 meses entre a obtenção da licença ambiental e início das obras civis no parque gerador. Explica-se que as requerentes buscaram demonstrar que o processo de licenciamento ambiental demorou praticamente um ano para ser concluído, 315 dias, contados da data do protocolo inicial do requerimento da emissão até a efetiva emissão de cada licença, ou seja, mais de seis meses além do prazo previsto pela legislação para a emissão de LI. Ainda que o prazo concedido pela ANEL de concatenação tenha sido maior que o prazo do processo ambiental, o espaço de tempo entre a emissão da LI e o início das obras civis considerados pela ANEL como tecnicamente devido foi absolutamente anulado. Em relação às eólicas CHUI 1, 2, 4 e 5 naquela petição as requerentes apontaram que a comprovada demora de 180 dias da emissão da LI é a mesma coisa, né? Repete os mesmos argumentos. Só muda um pouco o prazo. As afirmativas de que houve comprovada demora de 152 e 180 dias da administração pública na emissão da LI no entanto não encontra comprovação inequívoca na documentação apresentada pelas interessadas. Tampouco a simples atribuição de prazos legais aos órgãos ambientais seria capaz de demonstrar que houve morosidade deliberada da parte da administração pública. A decisão sobre a necessidade de complementações diligências e aprofundamentos no processo de censamento ambiental cabe apenas aos próprios órgãos responsáveis pela análise e não confere obrigação de alinhamento automático desses órgãos aos cronogramas elaborados e compromissados pelos empreendedores com os demais órgãos e entidades da administração pública. Nesse sentido também não se deveria esperar que a ANEL conferisse automaticamente excludente de responsabilidade. Ressalto-se que tal concessão deve observar se os fatos enquadraram-se na área extraordinária, além de comprovada diligência dos agentes na solução das controvérsias. Aparentemente, as interessadas partem de uma premissa segundo a qual seria entendimento natural da ANEL conceder excludente de responsabilidade por atraso de cronograma sem que o prazo entre a emissão dele e o marco inicial do cronograma de implementação de um dado empreendimento seja inferior a três meses. Essa não é premissa equivocada. Conforme o detalhamento cronológico apresentado pela nota técnica 485 de 4 de maio de 2011, diante da abertura de procedimento do leilão, as interessadas decidiram cadastrar as usinas em tela junto à empresa de pesquisa energética. O suprimento da energia deveria se dar em 1º de janeiro de 2014 e entre os documentos necessários constavam os cronogramas de implantação da licença ambiental. Naquela data, as interessadas ainda não possuem LP para suas usinas, contudo, o cadastramento nessa condição estava previsto pela portaria 21 de 2008. Ressalto-se que embora o pedido relativo às eóricas de 1, 2, 4 e 5, as interessadas alegam que o relatório final de monitoramento de fauna, contemplando 12 meses anteriores ao início do processo construtivo e a liberação da área de implantação dos parques eólicos em questão do IFAN não constava, 1 da LP. A copa da LP 421 de 2012, juntada pelas próprias interessadas no preto, demonstra que o item 18 da sessão constava essa obrigação que foi reconhecido na sustentação oral pelo representante das empresas. Já para a Eólica Minuanu 1 e 2, as requerentes alegam que embora a necessidade de realização de estudos de monitoramento da fauna durante o ano anterior à implantação das urginas já constadas da LP, a referida obrigação se mostra desarrasoada para empreendimentos com esse tipo de geração. Volto aqui as observações já expressas no 835 deste voto e ressalto que o monitoramento da fauna é atividade regulamentada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, segundo o artigo 6 da IN-146-2007 do IBAMA, colacionado embaixo. Outro ponto levantado para as interessadas em relação ao Minuanu 1 e 2, reclama mudanças ocorridas nas exigências relativas ao diagnóstico arqueológico. Sobre o item acima, esclarece a nota técnica que os citados memorandos não tratam da necessidade ou dispensa de diagnóstico interventivo ou não interventivo. O que se trata nesses memorandos é do procedimento para comunicação prévia ao IFAM, pelos arqueólogos que desejam realizar diagnóstico arqueológico não interventivo e da realização da necessidade de autorização formal por meio de publicação diário oficial. Passando para o 46, dessa forma, desde a emissão da LP, portanto, antes das fases do leilão 2002-11, as interessadas tinham conhecimento de todos os estudos e condições para a obtenção da LI, diferente da tese defendida pelos interessados originalmente, porque já foi reconhecido aqui, que teriam surpreendidas depois do certame com exigências inexistentes. Por todo o exposto, mesmo os novos argumentos trazidos ao processo não estão enquadrados nas hipóteses que caracterizam como excludente de responsabilidade, assim, não configuram razão para a postergação dos cronogramas de implantação das centradas de geração eólicas. Em relação aos precedentes, aparentemente, as interessadas partirão da premissa de que seria entendimento desse colegiado que não fariam jus ao reconhecimento excludente de responsabilidade apenas nos casos em que a LI tenha sido emitida pelo menos 3 meses antes do primeiro marco do cronograma de implantação autorizado. Já pulando aqui para os 50, no entanto, não é apropriado pressupor que tais decisões compreenderiam um direito incontroverso do empreendedor, o que limitaria, inclusive, a possibilidade de anel via conflitatamento diferenciado da matéria, sob pena de ofensa à segurança jurídica ou tratamento de zonome. Então, o entendimento tem sido palatinamente combatido por essa agência, que tem reforçado em suas recentes análises de excludente de responsabilidade, a indiscutível necessidade de comprovação de nexo de causalidade entre os eventos solicitados e os atrasos encorridos, guardando sempre a devida alocação de responsabilidades. Tem os exemplos aqui de excludentes, mas que, de uma forma ou de outra, a gente afasta a validade das comparações entre o caso concreto e os excludentes levantados. Aí tem um novo pedido de concatenação de cronogramas com a substração Santa Vitória do Palmar. Em sua última correspondência, protocolada a título de contra-argumentação, as requerentes solicitaram, aí aqui o item, eu vou destacar, o item 53, 3.1, a concessão de nova concatenação nas datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos complexos CHUIMI no ano e da data de suprimento CCAR com data prevista para a entrada em operação comercial da subestação elétrica Santa Vitória do Palmar, observando o prazo adicional de dois meses entre a disponibilização das instalações de transmissão e início da operação de impedimentos de geração eólica. E nova alteração do início de suprimento previsto CCAR contados a partir da data referida no item 3.1, acima ou da entrada na operação das centrais do que acontecer primeiro, respeitado o período de suprimento de 20 anos. A subestação elétrica Santa Vitória do Palmar foi objeto do leilão de transmissão 05 de 2012, realizado no dia 6 de junho, e teve seu início de operação comercial estabelecido para 27 de agosto de 2014. No entanto, conforme a última atualização da superintendência de fiscalização e serviço de eletricidade, a operação comercial da subestação Santa Vitória do Palmar estava atualmente prevista para 15 de novembro de 2014. Não entrou em operação ainda, teria que fazer uma nova estipulação de data. Tendo em vista que o início da operação comercial da subestação Santa Vitória do Palmar atualmente existe atraso e que já houve uma concatenação dos impedimentos de geração visando minimizar os efeitos de eventuais novos atrasos da implantação da subestação nos cronogramas de implantação das usinas em análise, a SFG recomenda que a operação comercial tenha início a contar de dois meses do início de operação comercial das instalações de transmissão, sendo a mesma data estabelecida para início do suprimento CSR. Portanto, que a concatenação se dê sem a fixação das datas. Então, isso a gente originalmente, quando concatenava, estabelecia uma data. ocorre que houve um novo atraso da subestação. Então, o princípio da concatenação acaba sendo violado. Então, atualmente, as nossas decisões têm sido no sentido de concatenar, mas não estabelecer no ato a data, de modo a não ter que ficar revendo a decisão toda hora. Em relação às garantias de fiel cumprimento, as usinas em análise possuem garantias de fiel cumprimento aportadas em função das autógrafas emitidas em decorrência da comercialização do leilão 2 de 2011 com os seguintes prazos de vigência. Então, a vigência das garantias é para janeiro de 2015. Conforme os itens 13.4 e 13.4 do edital, a garantia de fiel cumprimento deverá vigorar por três meses após o início da operação comercial da unidade geradora do empreendimento, devendo ser prorrogada a vigência no máximo 30 dias antes do seu vencimento. Considerando o início de operação comercial da Estação Vitória em novembro, é a melhor data que a gente tinha, a concatenação estabelecerá que o início da operação comercial das eólicas ocorreria dois meses depois. Então, a data estimada para a operação comercial seria em janeiro de 2015. Então, as garantias de fiel cumprimento deveriam ser renovadas para contemplar a vigência mínima de 15 de abril de 2015, devendo ser renovada nos termos do edital do leilão 02 de 2011 até a operação comercial das unidades geradoras. Então, pelo expulso e considerando o que consta no processo, voto pela emissão de despacho conforme nota anexa, que visa conhecer o pedido apresentado pelas titulares das autógrafas de autorização referência a centrais geradoras eólicas e 2 concatenar os respectivos cronogramas de implantação com a entrada na operação comercial de Santa Vitória do Palmar. Aqui, na verdade, já está concatenado, é só tirar o prazo e manter o princípio. Conceder prazo adicional de dois meses para entrar na operação comercial das eólicas Chuí 1, 2, 4, 5, minuano 1 e 2 a contar a data de disponibilização do sistema de transmissão da subestação Santa Vitória do Palmar e estabelecer o período de suprimento CESAR dessa usina CNC no primeiro dia do segundo mês subsequente à data de disponibilização das instalações de transmissão mantendo o prazo de suprimento do contrato em 20 anos e determinar que no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão novas garantias de fiel cumprimento sejam aportadas para que permaneçam válidas por 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora de centrais eólicas em apreço conforme expressamente definido no exemplo 13.14 Aqui, como não tem uma data prevista eu acho que talvez cabesse uma determinação para que a área de fiscalização monitore isso porque havendo um atraso ainda da data tem que informar as empresas porque essa garantia não pode ser essa garantia ela tem permanecer ativa porque em havendo atraso isso pode ser sim ainda exigido então tem que renovar agora e tem que fiscalizar para manter essa garantia válida é o voto em discussão Bom, Tiago na verdade essa obrigação de manter válida é enquanto três meses depois de entrada em operação então enquanto não entrar em operação tem que estar válida agora essa questão de dois meses após eu lembro que nós havíamos colocado dois meses no caso específico de João Câmara em conjunto da quantidade de parques e horas que eram 28 lá no restante nós colocamos 30 dias eu acho que eu tirei esses dois meses da concatenação original eu só tirei a data e mantive dois meses na concatenação original já estava já estava com 60 dias e é razoável para os ensaios depois de analisar eu concordo com o Jurosa depende de uma análise de casos concretos depende da quantidade de usinas porque você tem que olhar o tamanho da subestação a gente chegou a dar até 90 dias em alguns casos em João Câmara 3 dada a complexidade mas aqui eu estou tentando manter o princípio da nossa decisão original quer dizer lá foi dada uma data mais 60 dias aqui eu estou mantendo 60 dias pressupondo que a nossa decisão original já fez essa análise não estou nem e só estou tirando a data 60 dias é uma data razoável porque 30 às vezes você solicita de ligamento da instalação e não concorda o INS não permite então precisa ter um pouco de flexibilidade aí 30, 60 não tem muita diferença e até 60 naturalmente o agente também vai fazer o melhor para ser antes também espero não porque aqui não vai ter receita o que que não faria ele vai fazer o possível se não estiver pronto ah não aí aí nem novembro nem novembro nem sete e vinte ok então discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu na forma que acabou de ser já lido pelo relator o dispositivo próximo item o relator o relator